Amigos, amigas, o Bahia com a sua marca própria em 2018, esse aqui é o modelo 2018 usado agora em 2019, inclusive essa camisa é uma camisa usada na sul-americana, sud-americana, sud-a com D de dado. E o pet, né? O pet agora virou um pet vagabundo mesmo, é um petzinho, nada de alto relevo, nada de aveludado, é um pet vagabundo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro também, eu acho que o Campeonato Brasileiro está usando pet, eu acho que vai ser vagabundo desse jeito, que eu não peguei ainda nenhum. Enfim, mas esse modelo próprio do Bahia esquadrão, goleiro, é realmente, os caras estão afim de inovar mesmo, mostrar três camisas de goleiro. Primeiro essa que eu mais gosto, o Rosa, adoro o Rosa em futebol. Com as duas estrelas grandes, bordadas, o escudo grande. E aí a gente tem a licença poética e a gente tem um avanço no design, que é o patrocínio Canaã invadindo aqui o centro entre o esquadrão, isso aqui é um plastisol, é um plástico portado bem grosso, invadindo a área central entre a marca e o escudo. Pode? Pode. Ficaria melhor mais baixo? Eu acho que sim, mas também não tenho nada contra aí. Gola larga, branca, que sempre valoriza a camisa. E um desenho, né gente? Esse desenho geométrico, que não quer dizer nada, lembra principalmente essa parte aqui, não lembra o ombro. O detalhe recorte em branco, recorte em branco. E o que eu gostei mais na camisa aqui foi o punho com as três cores, vocês vão ver nas outras também, com as três cores do Bahia. Como o Bahia é vermelho, então a gente pode usar o Rosa com tranquilidade. Aqui, esse patrocínio aqui é pintado, acho que devia ter um patrocínio por baixo, a caixa é caixa, né? Era caixa, né? O patrocínio por baixo. O tecido aqui, eu vou mostrar no outro mais de perto, ele é diferente, ele é furadinho. Se eu não esquecer, né? Às vezes eu falo no programa que vou mostrar alguma coisa e acabo esquecendo, depois o pessoal me cobra. Enfim, deixa eu pegar o outro para mostrar antes que eu esqueça. Vou pegar o modelo amarelo, que também é lindo, porque o amarelo não é fechado, né? O amarelo é aberto com o pet vagabundo, Copa do Nordeste, vale nada. E aqui o tecido furadinho, bem aerado, né? Mesma coisa, nesse modelo, o amarelo, as três cores do Bahia casam melhor com o amarelo, né? Apesar de ser vermelho, eles aparecem mais, a manga aparece mais, então ele é... Camisas usadas pelo Douglas, então ele é... Ele fica mais bonito e... O verde. O modelo verde. Aí o amarelo e o verde, eu já não acho que tem nada a ver com o Bahia, mas está valendo. Está valendo o goleiro, a gente dá um desconto e está valendo. Eu acho que todas as três ficaram muito, 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 muito boas. E realmente, cada vez mais... Ah, deixa eu mostrar esse quadrão de perto para terminar. Aqui, olha. Vê, né? Eles têm um alto relevo aqui, olha. Cada vez mais as marcas próprias estão aí dominando o mercado. É isso aí, muito obrigado.